Estou tão triste com a tua partida Meu coração ficou tão sozinho Mas é isto que se leva nesta vida De quem ama e tem tanto carinho Não me sais do meu pensamento Parece que estou a ver o teu rosto Penso em ti em todo momento Mas é de ti que eu mais gosto Lembro-me dos teus olhos a brilhar E do teu sorriso tão bonito E de tu quando me beijavas Eu a dizer que te amo É o que eu sinto É o que eu sinto, meu amor É o que eu sinto É o que eu sinto quando estás longe de mim É o que eu sinto, meu amor É o que eu sinto É o que eu sinto Porque eu gosto de ti Lembro-me dos teus olhos a brilhar É o que eu sinto, meu amor E do teu sorriso tão bonito É o que eu sinto É o que eu sinto É o que eu sinto Porque eu gosto de ti É o que eu sinto É o que eu sinto É o que eu sinto É o que eu sinto